Música Olá, tecnologia simples e de baixo custo que garante acesso a água está transformando a vida de quem vive no semiárido brasileiro. As cisternas têm capacidade para armazenar 16 mil litros de água, quantidade suficiente para uma família de 5 pessoas enfrentar o período mais crítico da estiagem. Para falar sobre o assunto recebemos Arnoldo de Campos, ele é secretário nacional de segurança alimentar e nutricional do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Olá, eu que agradeço. A gente pode dizer que hoje o sertanejo está mais preparado para conviver com a estiagem? Com certeza. 1 milhão e 200 mil cisternas instaladas, mais de 4 milhões de pessoas beneficiadas. Isso permite uma autonomia, uma capacidade de resistência, de conviver com a seca muito maior do que sem esse reservatório. Você tem água do lado de casa, você não precisa mais ter a mulher caminhando horas por dia, distâncias enormes, trazendo água de má qualidade. Crianças com muito menos doenças decorrentes da água de baixa qualidade. Então, a capacidade do sertanejo conviver com esse fenômeno que acontece, às vezes um pouco mais forte, mas sempre acontece, aumentou muito. Bom, água de boa qualidade para o consumo humano, para a criação de animais, para a produção, tudo isso por conta das cisternas. De onde é que veio essa tecnologia? Foram soluções desenvolvidas principalmente pelos próprios sertanejos, pelas organizações não governamentais. Houve uma interação importante também com centros de pesquisa, para fazer ajustes, melhorias naquelas tecnologias, naquelas soluções que a própria comunidade já usava. O governo percebeu esse potencial, transformou isso em política pública e hoje nós conseguimos fazer essa instalação em uma escala muito grande, muito veloz, em todo o território do semiárido e também em novas regiões, nós já estamos expandindo. E é um reservatório que fica do lado de fora da casa para captar a água da chuva. Mas não só tem esse tipo não, tem vários tipos. São várias soluções de acordo com a realidade, o terreno, as condições de captação, o bioma, as soluções da Amazônia são totalmente diferentes das soluções do semiárido. De comum nós temos principalmente a captação da chuva. É semiárido, ou seja, chove, há uma frequência dessa chuva e quando ela ocorre, você estoca essa água. O grande segredo é a estocagem, aumentar a capacidade de estocar essa água. Então, as tecnologias se adaptam, mas a finalidade é a mesma. A população, a comunidade, a família ter um estoque de água para esse período que ela vai passar sem a chuva. E há uma diferença para a água para o consumo humano e também a água para a criação de animais e produção. É, exatamente. A do consumo humano é uma preocupação muito grande com a qualidade, né? Para que você tenha toda uma infraestrutura, uma capacitação, uma condição daquela família manter essa qualidade da água durante o período em que ela vai utilizar. As exigências em relação à qualidade já diminuem em relação aos animais, às plantas e aí a quantidade de água também é maior para os animais e para as plantas, sem a mesma exigência de qualidade. Então, são soluções diferentes para que você possa cumprir com esse papel de manter a produção no campo, são agricultores, é área rural e a família ter essa condição de vida digna. A água é um elemento fundamental no dia a dia, quando a gente tem ele todo dia, a gente nem percebe, né? Quando falta que realmente você tem noção de como é importante a água no dia a dia. E aí no caso da cisterna para a produção, é a cisterna de segunda água que vocês chamam, né? É, a cisterna de segunda água, nós temos tecnologias que são tanques, são cisternas maiores, outras são barragens subterrâneas. Então, dependendo da condição do local, você pode armazenar a água até embaixo da terra. Você cava, coloca lona, você aproveita muitas vezes camadas de pedra que existem, são muito comuns, o chamado cristalino, no semiárido, que não deixa a água ser absorvida pelo terreno, então ela fica estocada ali. Então, são diferentes soluções. O programa que tem esse nome, Programa Cisternas, mas as soluções são as mais variadas. Bom, e é uma verdadeira revolução na vida dessas pessoas, né? Não é mais preciso andar quilômetros, né? Para buscar água, lata na cabeça, né? E também tem reflexos para a saúde, para a alimentação, geração de renda, né? Queria que você falasse um pouquinho desses benefícios. É, existe... Quando a pessoa tem a água em casa, isso muda totalmente a rotina de uma família sertaneja. O comum é quase todo dia a mulher ter que se deslocar quilômetros debaixo de sol escaldante. Muitas vezes tem que acordar muito cedo para disputar água com os animais, inclusive não tem com quem deixar as crianças, às vezes as crianças têm que ir junto. Então, esse tempo foi resgatado para a vida da mulher. Isso significa que ela pode cuidar mais de si, ela pode voltar a estudar, as crianças têm menos doenças. Então, muda muito a rotina dentro de casa. Em relação à produção, significa também mais autonomia. A família, ela tem um quintal produtivo, ela diversifica a sua produção, ela traz alimentos saudáveis. Muitas famílias relatam pela primeira vez que estão comendo frutas, verduras, legumes, folhas, folhosas durante a seca. As quantidades de água, se bem gerenciadas, são pequenas para manter a galinha, o frango, o suíno, a cabra. Os pequenos animais consomem bem menos água. Então, com essa infraestrutura hídrica, ele aumenta a sua capacidade de produção de alimentos para a própria família, isso significa economia e melhoria da condição nutricional e gera renda. Vende na feira o programa de aquisição de alimentos, alimentação escolar, o mercado local. Muitas vezes, essa produção é agroecológica. Nós sempre trabalhamos com tecnologias de uso de insumos próprios da família, do estabelecimento, sem agrotóxicos. E acaba sendo um atrativo para o consumidor. Então, muitas vezes vão bater na porta, atrás do ovo caipira, da galinha caipira, das saladas, das verduras, dos legumes, das frutas. E são produzidas em torno dessas tecnologias. Então, é uma mudança bem profunda na rotina dessas famílias. Por exemplo, a Amazônia, que apesar de ter água abundante, lá também há um certo problema de escassez de água potável, não é isso? É, o Brasil, por exemplo, você tem uma ideia, nós tínhamos 49% da população com acesso regular à água. Ou seja, 51% não tinha. Nós conseguimos fazer, entre os mais pobres, nós conseguimos elevar esse percentual a 85% da população pobre com acesso à água. Mas ainda tem uma parcela que não tem acesso à água de qualidade. É o caso das populações que vivem na floresta amazônica. Por incrível que pareça, a água da chuva é a água mais pura que existe. Mas quando ela cai na terra, ela se contamina. E as pessoas vivendo ali, acaba gerando um ciclo de contaminação que causa muitos problemas de saúde para as famílias, dificuldades de ter acesso a essa água potável. E nós estamos também levando tecnologias testadas localmente, junto com as comunidades, junto com as universidades, que nos ajudaram a desenvolver soluções específicas. E lá nós também utilizamos a captação da água da chuva, Trabalhamos um tratamento de água diferenciado, as tecnologias não exigem uma estocagem tão grande, porque o ciclo é maior, mas o ponto comum é a água de qualidade para essas famílias. Isso também tem um impacto muito grande. A mulher, muitas vezes, por exemplo, na época da seca, ela tem que lavar roupa a quilômetros de distância do rio, da onde ela mora até o rio onde ela lava. Tendo essa água em casa, a qualidade de vida muda muito. O banho das crianças, às vezes, também tinha que caminhar. À noite não era possível utilizar a água, porque você tem que ir até o local onde essa água estava estocada, agora ela está dentro de casa, na torneira. Então, coisas muito simples para o cidadão urbano, mas que na vida das pessoas que estão no meio da floresta, vai acabar decidindo se a pessoa fica ou não naquele local. Então, para nós é importante a população da floresta, que gosta de viver ali, que ela tenha dignidade, tenha condições e cabe ao Estado prover. E as soluções não são as mesmas dos grandes centros, com grandes obras, infraestrutura, encanamento. Não é possível você levar essa infraestrutura para esses lugares isolados. Então, você precisa de soluções descentralizadas que envolvam a própria comunidade. Esse é o programa Cisternas. Bom, e esse programa também chegou às escolas, né? Felizmente, está chegando também às escolas. Nós pretendemos que todas as escolas do semiárido, da área rural do semiárido, que não tinham acesso regular à água, tenham. E a gente pretende, até 2018, fazer com que nenhuma escola pare por falta de água. Graças a essa tecnologia, que também foi adaptada à realidade escolar, tem todo um sistema de garantia de qualidade, uma estocagem maior, para que as escolas possam funcionar, mesmo no período mais crítico de seca. Agora, como é que essas cisternas chegam até quem precisa, né? Vocês trabalham em parcerias. Como é que é feito isso? O Brasil é uma referência em tecnologias sociais. O cadastro único das políticas sociais não serve só ao Bolsa Família. Esse cadastro dá para nós uma série de informações. Se aquela família tem problema de saneamento, se ela tem acesso à água, se ela tem acesso à energia, se os filhos estão na escola. Esse monitoramento permite a gente saber quais as famílias que ainda não têm o acesso regular à água. Essa é a primeira referência. Através do cadastro único das políticas sociais, nós já sabemos daqui quais as famílias que precisam. E ao chegar ao território, tem toda uma mobilização também para encontrar aquelas pessoas que, porventura, não estão ainda no cadastro único, mas que precisam dessa tecnologia. Então, o trabalho do programa passa por fazer essa triagem no cadastro único, ir até os municípios, formar comitês locais, encontrar as famílias, fazer a chamada busca ativa, para que a gente possa, em todos os territórios que a gente atua, e zerando esse déficit, ou seja, buscando todas as famílias para que elas tenham essas tecnologias instaladas e, com isso, o acesso à água de qualidade garantido. Quando a gente fala em baixo custo, em relação ao investimento, qual é o investimento nesse programa das cisternas? Olha, nós, uma cisterna de consumo humano no CMA, custa em torno de 3 mil reais. contando com a colaboração da própria família, da comunidade, que trabalha na construção, na implementação. Então, a tecnologia, ela é apropriada pela comunidade, a manutenção é feita pela própria comunidade, que é capacitada para isso. A construção envolve também pessoas da comunidade. Com isso, nós compramos os materiais necessários no próprio local, também dinamizando isso, e acaba ficando quase metade do custo de uma tecnologia instalada por empresas tradicionais do setor, uma grande empreiteira. Então, nós conseguimos comparar isso. 16 mil litros no mercado custa mais do que o dobro dessa tecnologia social, que tem a mesma qualidade, a mesma eficácia e ainda tem uma vantagem, que o conhecimento fica na comunidade. Eles conseguem construir novas cisternas por conta própria, se eles quiserem. Alguns, inclusive, acabaram arrumando emprego na construção civil, porque você tem uma noção de construção e isso acabou gerando oportunidades. São os benefícios indiretos, né? São benefícios indiretos que também beneficiam a região. Bom, quais são as metas, então, do MDS para o ano de 2016? Olha, nós pretendemos agora seguir com a busca ativa. Nós temos que universalizar. Nosso desafio é encontrar todas as famílias que ainda residem na área rural, têm baixa renda e não têm acesso à água regular. Nem todas as áreas vão ser beneficiadas pelas grandes obras de infraestrutura. Então, nós precisamos chegar com essas pequenas obras que, somada, garantem esse resultado extraordinário. E entrar em novos biomas, como a Amazônia, que tem muitas reservas estativistas, assentamentos de reforma agrária, áreas de agricultura familiar em que a água não é de qualidade, não é regular, não tem acesso regular para essas famílias. Então, nós estamos inaugurando, já desde 2014, esse trabalho também na região Amazônia, que deve se expandir em 2016 e nos próximos anos. Pretendemos chegar no Cerrado, que também existem algumas áreas que vivem esse problema, de forma que nós possamos melhorar ainda mais esse indicador do acesso à água, que ele é um indicador de desenvolvimento humano. O Brasil não pode medir o desenvolvimento só pela renda. A renda melhora, é importante, mas a qualidade de vida passa também por serviços básicos, como esse, de ter no dia a dia a água dentro de casa. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço. Ficamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações no site do MDS. E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube. Muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música